Fala aí galera, entro bom aqui, aqui o Buxo Falei, Gabriel Fulino, vamos para mais um vídeo desse canal Seguindo aqui com o vídeo de Cavaleiro, que é o nosso pequeno projeto Lembrando que esse projeto está ainda numa fase bem inicial, até porque a gente nem cash, a gente colocou nele Então enquanto o cash não vem, a gente gasta esse dinheirinho aqui, essa opção de item que a gente tem Bom, eu queria te mostrar para vocês o que eu fiz aqui Eu ganhei um sorteio, tá, e ganhei um pacote de arma de Imperador Sagrado E ontem tinha um cara vendendo outro pacote por 200D No início eu achei que estava muito barato, depois eu me arrependi, porque passou-se 20 minutos depois alguém estava vendendo por 120D Aqui é um pouco chateado, engoli minha raiva, mas fazer o que? Paciência, né? Acontece Bom, outra coisa que aconteceu aqui também, é, algumas coisas, alguns UPs eu vou estar fazendo no personagem sem precisar gravar Senão vai ficar uma coisa repetitiva, 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 eu acho que essas palavras não existem Repetitiva, repetitiva, vai ficar muito repetido, melhor assim, ok? Que seria o up da asa, tá, e o up da relíquia É, só com aqueles cristais de dragão que a gente tinha no baú, que era uma porrada A gente conseguiu pegar a inigualável, tá ligado? A primeira inigualável Então, acabou dando um boomzinho no personagem, o personagem está com 229k de ataque É, por 140 barra 177k de defesa e 2kk, é 2kk, Gabriel? Hum, não, 1kk e, deixa eu ver aqui, 1kk e 600 de HP Tá bom, tá bom, não tá ruim, tá de boa Ah, uma coisa que eu fiz também, que acabei deixando aqui o dragão de fogo nível 100 Tá tendo evento nas DGs, então Eu, olha, eu tô com 5 Orbs, caramba 5 Orbs de evolução 2, a gente não precisa disso tudo, mas Já que tem, agora a gente precisa de pegar algumas nível 1 E pegar 4 nível 3 Pegar essas 4 nível 3 vai ser um cu Vou ser bem sincero com vocês, mas A gente vai correr atrás disso, tá bom? Bom, o que que eu vou fazer aqui? Deixa eu mudar de área primeiro Pra gente ter uma base do que A gente vai fazer aqui O que acontece? Eu tenho feito também algumas paisagens Então, pra dar um up Já fiz aqui a nossa capa roxa Então, a gente já deixa a capinha ali Mais ou menos encaminhada Não tem porquê, como eu falei Não tem porquê usar o outro pacote agora Porque eu não vou ter espaço E não tem porquê usar a arma do Imperador Sagrado agora Por dois motivos Um, porque eu não sou regente E dois, porque eu não sou leve 150 Então, o leve é fácil de pegar Agora, a honra aqui é complicada Tá, o que acontece aqui? Deixa eu organizar aqui Eu tenho alguns itens aqui De essência de dragão Vamos dar uma melhorada Eu já tinha upado alguma Alguma coisinha Depois que eu peguei Falei, caraca Não pode upar não Tem que gravar, rapaz Olha, esses costumes Ó, pegamos aqui a primeira magia Nossa meta aqui é pegar a segunda Porque Tá osso fazer DG E o bicho tá me arregaçando na porrada E o cavaleiro por sua vez em si Não se cura de jeito nenhum Então, pra mim tá sendo um puta de um desafio E aí eu preciso upar realmente Esse sistema aqui o mais rápido possível Pra eu poder bater Enquanto eu bato, eu me curo Porque senão Tá embaçado Tá embaçado 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 Agora deixa eu abrir aqui Espero que essa quantidade aqui Seja o suficiente Pra gente Vai meu filho Pega Seja o suficiente Pra gente tá pegando O outro Deixa eu pegar o dedo de Deus aqui Que eu não tenho mais paciência Pra ficar clicando não E outra coisa gente Quando a gente vai clicando aqui O que acontece Não sei se vocês estão sabendo Mas toda vez que você se inscreve no canal Você dá um super apoio ao canal Lembrando também Que a gente chega numa meta de 700, 800, 900 e 1000 inscritos A gente vai tá sorteando Continha pra vocês, ok? Lembrando que quando a gente chegar a mim O inscrito tem continha de 14kk de ataque Isso mesmo É uma puta de uma conta maneira Ok? De um dia pra cá Eu tenho passado por uns problemas sociais Ó, pegamos a magia aqui Show Passando por uns problemas pessoais Então Eu dei uma afastada do jogo Algumas coisas Principalmente do S100 E Do Discord em si Então se você que joga comigo Tá preocupado aí Cara, fica tranquilo Que assim que essa bad passar Esses problemas passarem Eu vou tá voltando na ativa Só tô gravando o canal Aqui o Cavaleiro mesmo Porque Amigos falam assim Cara, se ocupa a cabeça Pra eu não ficar pensando nessas coisas Então é isso que eu tô fazendo aqui, tá? Mas fiquem despreocupados aí E Não As GVGs Eu vou tentar participar A desse sábado agora Eu vou tentar participar E Eu vou tentar fazer as coisas no servidor Pra ajudar o servidor Ok? Fiquem despreocupados Que A gente As coisas vão se acertando No decorrer do tempo Ok? Mas Assim Eu já vou deixar os vídeos gravados Pra vocês Pronto Subiu um pontinho aqui Subiu um pontinho aqui Tava dentro de vinte Alguém me deu algum buff Ou alguma coisa Deixa eu verificar aqui Porque sabe como é Sabe como é, né? Mas mesmo Subiu um pouquinho Bom Feito isso Agora Nós temos aqui Algumas Tributo Do Patrono Vamos usar esses patos aqui Não rolou E agora Por sua vez Não menos importante As asas etéreas A gente está na busca aqui De sair logo disso Pra gente dar Mais uma boa Esvaziada No baú E pra isso acontecer A gente precisa Dessas etéreas Mas ninguém Já acabou Ai Não foda Que essa porra aqui Falha pra cacete Dá uma tristeza Bom Deixa eu ver aqui O que a gente tem mais Pra upar Hum Não Temos alma Um 36 ali Não vai nem pra arranhar Saber que não dava nem pra arranhar Deixa eu ver aqui Alma 50 Olha Vamos também De 100 Hum Já dá pra dar Já dá pra dar Uma arranhada Na alma Vou botar aqui Né Tá Vamos lá Bom Até onde eu entendo De cavaleiro As melhores almas Tipo assim Pra você focar inicialmente Seriam a azul Óbvio Tá A vermelha E a laranja Entendeu Porém Como a gente tá aqui No modo avulso Que a gente não tem Cache ainda Então a gente vai fazer o que A gente vai fazer isso aqui Um Dois Um Dois E vamos fazer isso em todas Tá A gente não tem muita lasca de alma Nem subi escada ainda Também Subi agora Não tô achando muita vantagem não Então o que que eu vou fazer Eu vou A gente vai aproveitando Pelo menos eu tô fazendo as DGs E nas DGs tá dropando lasca de alma Né Então a gente vai aproveitando aí dentro do limite do possível A gente vai aproveitando aí dentro do limite do possível A gente vai aproveitando aí dentro do limite do possível Depois tem que começar a separar a lasca de alma Pra gente upar a fada A gente tem bastante coisa que palpa a fada Viu Aí só vai faltar a lasca de alma mesmo Também gastou um pouco desses frascos de essência aqui Que eu tô com uma porrada Usando Procurando Um motivo pra usar essas essências aqui Mas tá osso Aqui a gente vai pegando um pouquinho de atributo de cada Entendeu Não é lá Essas coisas Mas assim pra gente pegar um pouco mais de alma Ó Pegamos de 200 Recompensa de 200 Recompensa de 200 Ó Mais um pouquinho de lasca de alma Espero que seja o suficiente Pra A gente botar nível 2 em tudo Menos a parte laranja Porque Nível 2 lá é complicado Porque gasta muito a lasca da alma A gente não tem tanta lasca de alma assim Mas A parte das coloridas Meio que já deixar lá nível 2 Porque Querendo ou não Um pouquinho Depois que eu acabar de upar tudo aqui Eu vou abrir o personagem A gente vai ter uma ideia Mais ou menos De como ele tava E como ele ficou Logicamente que não come Eu imaginei Acho que o negócio é só nível 2 São coisas assim Caraca Quanta coisa que aumentou Não é isso Não funciona assim Ó A gente tá com agora Deixa eu me curar né Fica aí Gabriel Fica muito Baixa aí Baixa aí Quanto você se cura Ó Aqui tá com 1.6 1.650 KK De De HP A defesa aumentou um pouquinho Ó Tava 1.42 Por É Perdão 142K De defesa Por 780K De defesa mágica E o ataque Aqui 239 Eu acho que aumentou um pouquinho Sim Parece não Mas aumentou Temos 42 Latas de almas ainda Deixa eu ver aqui Vamos dar para usar uma aqui E só Ficou faltando uma aqui Pronto Hum Ela tá tudo em jogo 2 Tudo em jogo 2 Agora daqui já não De volta a usar Ó Não dá Láspada alma Aqui Hum Láspadas da alma Perdidas Fazer o que É o que dá Não dá nem para juntar Ó São de tipos diferentes Ó Peguei 240 ali Ó Subiu um pouquinho Hum Vai achando Bom Feito isso Deixa eu ver se tem mais alguma coisa Para a gente fazer aqui Hum Não tem Mais alguma coisa aqui não Vamos dar uma volta No L1 Para ver de repente Acha alguma coisa Que possa nos agradar Não Não Caramba Que comércio Horrível Olha isso Não tem ninguém Não tem nada Que bosta É Não tem nada Se não tem nada Não dá para fazer nada Né Bom Eu tinha pego Deixa eu ver até aqui no Tennis Ó Tem 6 mil aqui Que eu tinha pego uns negocinhos desse aqui Não dá para ocupar muita coisa não Deu para dar dois cliques só Chega Eu até com vergonha de clicar nisso Mas Temos aqui Terceiro dia Barbezinha Barbezinha Dar um check-in aqui Receber aqui o bagulho de dois dias Fica aqui Só que a gente joga fora Não serve para porra nenhuma E o pacote branco é para roubar a torre Bom Relaxa Essa coisa Mas é alguma coisa Né Isso aqui é o que Não me pede Bom Temos aqui um pouco também de fragmento de super título Vamos zupar aqui um pouco Pegamos um Ó Pegamos pelo menos um Pelo menos um Só que tem um nomezinho a mais aqui Bom gente Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não se esqueça de se inscrever no canal Não se esqueça de dar aquele like E compartilhar nas redes sociais Lembrando que Todos os vídeos do Projeto Cavaleiro Seguem o mesmo padrão Do Projeto Sacerdote Todas as segundas Quartas e sextas Às 18 horas Ok Às 6 da tarde Então fiquem atentos aí ao canal Se inscreve Deem like E partiu galerinha Fui